Ió, Gabriel MC, Daviso, tamo junto, reverta a situação, tatuí nego, Ió, demorou, reverta a situação, Ió. A morte me tirou pra dançar, no baile ao meu ouvido começou a sussurrar, ela disse bem baixinho eu ainda vou te pegar, compondo essas letras um dia tu sai da risca, irmã não saio não, não saio da risca não, tu perdeu sua viagem porque eu continuo focado em mandar meu sol então, obrigado por escutar e o barulho prestigiar, criar suas próprias regras e o caminho pra trilhar, de fato discutir com polícia da VO, quantos raps tem que compor pra tirar da sua mente o nó, Mas acredite, fila de RH é pior, a concorrência é maior, então te plano plano, que a cada dia a mensagem seja propagada, que desouvidos a palavra seja instalada, que a melhora seja plena, os soldados se ergam, os atuais não caiam, os versos pra fazer novo se sobressaiam, nova poesia, velha escola e nova escola, o rap é foda, não tem dessas de copia e cola, tem resto no prato, junta tudo e bola, Porque a madruga vai render raimes, embrasadas na marola, faça suas próprias regras e dê as cartas na mesa, o jogo da vida é intrigante, neguinho igual churras sem cerveja, se precisa faça o contrário, seja o bolo da cereja, segredo é se guardar depois ataque de surpresa, se mexa e cresça, reverta a situação, a dica fazer ao game é equilíbrio e evolução, fazer a diferença sem carreiras com cartão, é visitar o inferno todo dia e saizão, reverta a situação, então não dê pep o sistema, não, porque a morte está por trás, querendo nos pegar, mas eu sou esperto e dela vão escapar, minha caminhada é pique, um nó cego que não dá pra entender, é tipo a bola de lã de crochê, no rap e eu exerço meu proceder, tá dando pra entender, temos que ser forte e continuar lutando, mas qual que é o plano? o plano é lutar contra o sistema e não ficar dando bola para o sensacionalismo do da tena, falando a real, dele eu tenho pena, vantoche do sistema, Dele eu tenho pena, fantoche do sistema Se mexa e cresça, reverta a situação A dica fazer ao game é equilíbrio e evolução Fazer a diferença sem carreiras com cartão É visitar o inferno todo dia e saição Se mexa e cresça, reverta a situação A dica fazer ao game é equilíbrio e evolução Fazer a diferença sem carreiras com cartão É visitar o inferno todo dia e saição Se mexa e cresça, reverta a situação A dica fazer ao game é equilíbrio e evolução Fazer a diferença sem carreiras com cartão É visitar o inferno todo dia e saição Se mexa e cresça, reverta a situação A dica fazer ao game é equilíbrio e evolução Fazer a diferença sem carreiras com cartão É visitar o inferno todo dia e saição Tchau, tchau.